Fala rapaziada, beleza? Tamo aqui em Feira de Santana Tudo parado aí, esse vídeo vai ser curto pra eu poder conseguir postar, né? Do lado de lá, sentido Salvador Tá muito trânsito aí E tamo aqui, esse lado aqui que os caras tão movimentando é Salvador, sentido Feira E eu ouvi comentários aí que desde duas e meia da manhã que já tava parado Eu cheguei por volta de seis horas, sentido, tô indo pra Salvador descarregar Quando eu vi o moído aqui, parei logo no posto aqui do lado E tô por aqui, desde seis horas da manhã É tudo parado aí, ó Quem tiver na estrada, para e dê apoio aí que a boca não tá boa não E eu vou fazer uns videozinhos curtos aí pra dar vencimento aí pra eu postar Senão eu não consigo postar não Beleza? Greve dos caminhoneiros aqui em Feira, 21 de 5 de 2018 Tchau, tchau Tchau, tchau